Música De volta com o perfil de hoje, conversando com o diretor Luiz Antônio Pilar. Luiz, eu deixei uma pergunta para você da questão da rubrica que fica no roteiro, aquela velha história, médico entre parênteses negro, advogado negro. Isso ainda existe? Existe. E isso não diminui? Diminui. Eu acho que, com raríssimas exceções, autores e diretores não negros, brancos, tendem, quando escalam um ator branco, a pensar que aquele ator está sendo chamado para representar um ser humano, de um modo geral. E, quando escalam um ator negro, tendem a pensar que aquele ator está vindo representar somente um segmento social restrito a uma questão específica, que é a negritude. Então, não amplia essa possibilidade do ator negro estar representando um homem com todas as suas contradições. Ele tem que carregar em si uma bandeira social ou uma bandeira étnica. É um grande erro que a gente começa, porque restringe a atuação de determinados atores maravilhosos a um segmento único e exclusivo. Esse tipo de barreira, em alguns países, como, por exemplo, modelar Estados Unidos, já está sendo rompido, já foi rompido há muito tempo. Hoje, nós temos séries no ar americanas, onde a personagem negra é amante do presidente dos Estados Unidos. E essa discussão, ela não é a primeira discussão. Está discutindo-se ali um estágio de amor, de relação entre homem e mulher, que se avoluma e que se complica um pouco mais, porque ela é negra. Porque, enquanto, já dizia o filósofo, a sociedade não quebra um estigma de preconceito, isso, para nós criadores de arte, serve como elemento dramático. Enquanto o preconceito existir na sociedade, cada vez que a gente colocar um ator negro em cena ou qualquer outro ator que represente um preconceito na sociedade, isso vai ser um elemento dramático. É bom para a gente. Mas isso não pode ser impeditivo para que eu coloque atores, para que atuem em personagens que não necessariamente precisem discutir a questão. Então, tem vários exemplos que a gente pode citar de criadores, diretores, roteiristas, produtores não negros, brancos, que se tivesse uma boa intenção, podia colocar aquele ator negro ali e ia só acrescentar um dado a mais naquela problemática que ele está discutindo. Como, por exemplo, eu vi um filme maravilhoso, que eu goste. Eu queria ter feito aquele filme. Hoje eu quero voltar para casa sozinho. A história de dois meninos, um cego, que descobre, que estão descobrindo a sua sexualidade e descobrem a sua homossexualidade. Tem um menino lá, que é o namorado, que é o que enxerga, que não aparece família, não aparece ninguém, mas aquele menino é negro. Olha como você acresce o conceito de uma maneira geral. Olha como você dá um volume para isso. Se a gente não estiver atento a isso, e eu acho que é esse o papel que eu me dou, se você não estiver atento para isso, você não vai chamar. E quando você marca um personagem negro, com todo o respeito ao grande criador, você tende a minorizar essa obra. Se você pegar na dramaturgia do Nelson Rodrigues, por exemplo, e tirar ali o anjo negro que ele escreve, talvez seja a peça mais complicada dele e a mais delicada, não pela temática, mas porque ele aponta o Ismael tem que ser negro. E por ser negro, tem toda uma problemática que vai gerar a peça. Se você botar ali um ator branco de olhos azuis, acabou com a estrutura da peça. Ao contrário, se eu colocar um negro para fazer o Beijo no Asfalto, o Arandi, não vai ter problema nenhum. Muito pelo contrário, eu vou acrescentar esse drama à peça e talvez a torne mais rica. Então, eu já vi montagem do Otelo de Shakespeare com atores amigos nossos, branco bonito, que na plateia as meninas falavam assim, ah, esse Otelo eu queria. Acaba com a estrutura da peça porque a peça está moldada exatamente no fato dele ser um mouro, diferente dos outros e isso gera nele toda uma problemática. que se você retira esse elemento, acabou com a peça. Ao contrário, quando Peter Brook bota atores africanos para fazer determinados personagens que Shakespeare não marcou, ele enriquece a peça. Porque esse drama, esse preconceito ainda está na sociedade, mesmo sem discuti-lo diretamente, ele traz para fazer um relia e aí você tem uma problemática muito maior. E aí você abre uma discussão também. Você abre uma discussão também. Pelo menos você começa a abrir a discussão, né? O Milton Gonçalves contou para mim que certa vez ele chegou para o Dias Gomes e disse eu já estou um pouco enjoado de fazer o senhorzinho, não sei o que. Como é que é? Eu sou um ator, entendeu? E aí ele começou a fazer outros papéis. Aí eu te pergunto, de certa forma, a gente já podia ter caminhado mais ou a gente está caminhando assim? O negro já saiu do motorista da madame, da senzala? O processo que eu vejo ele, ele vai e volta como ondas no mar. Ele tem avanços e retrocessos. Hoje o Brasil vive um momento político muito delicado, numa sociedade muito dividida, entre aqueles que assumem deliberadamente um papel de direita fascista e não tem vergonha de dizer isso. E uma outra parcela que quer ser politicamente correta. O movimento social negro, ele teve um papel fundamental e despertou a consciência de um país racista e segregacionista como é o Brasil. Só que uma parcela e grande da classe artística brasileira não quer se comprometer com esse racismo e com essa segregação, mas também não quer reconhecer uma determinada impotência e ignorância sobre a questão. E aí, diante disso, não quer se comprometer. Então, hoje, antes de chamar um ator negro para fazer um determinado papel, que aquele diretor bem intencionado sabe que esse ator tem uma militância, ele prefere não chamar diante da sua ignorância para não se comprometer, para não errar ou então para não fazer papel de que não sei. Então, bota um outro ator branco no lugar. Porque fica mais fácil. Fica mais fácil. Fica mais fácil de manobrar. Ele manobra, ele não se compromete, entendeu? Ele continua politicamente correto. Deixa eu te chamar. Numa época, como você cita, do Milton, com Dias, com Janete, você tinha uma minoria posicionada politicamente, como era Dias Gomes, que peitava esta e outras questões e dava um personagem digno para um ator negro fazer. Era um personagem que marcava. Hoje você tem uma quantidade maior, mas com uma qualidade muito, mas muito, muito, muito inferior. A qualidade, de um modo geral, sem medo nenhum de falar, desceu muito. A gente perdeu muita qualidade cultural. Isso em função de 20, 25 anos de ditadura militar. E aí, depois dessa ditadura econômica neoliberal, você perdeu qualidade. Mas, se for comparar, hoje você tem um número expressivo, talvez, de atores até em cena, mas com uma qualidade péssima. De personagens que não representam absolutamente nada. Que não representam, quiçá, uma realidade da população brasileira de baixa renda. Daí, quando você tem a oportunidade de colocar atores negros discutindo essa questão social muito mais próxima da comunidade negra, você não faz como homem. Inúmeros de números. Ou quando faz, não sei se você já reparou, como, por exemplo, você vai fazer um filme sobre a temática do negro, alguma coisa assim. Talvez um filme, não necessariamente uma novela. Aí você retrata sempre o pior lado que você pode. O filme é a criança que não tem pai nem mãe, ou se tem pai e não tem mãe. Ele é assassino, ele vira traficante com nove anos. É uma realidade, ninguém está dizendo que não é. Ela existe. Mas ela existe. Mas será que só existe essa realidade a ser mostrada? Será que isso contribui afirmativamente? Ela existe, ela existe. A gente saiu agora de um movimento chamado, por exemplo, como você dá, cita aí, o Move Favela. É uma série de filmes que vão abordar essas questões. Uma marginalidade urbana do negro. E todos os filmes, uma grande maioria, temos 14, 15, 16 filmes que trazem algumas características muito comuns, tais como, por exemplo, família desconstituída, pai e mãe, se tem na família, não tem afeto. Ora tem pai, ora não tem mãe. E aí o menino cresce sozinho. Negro, jovem, em situação de extermínio, matando um ao outro. Isso está retratado nesses filmes todos. Negro, jovem, sem afeto, sem romance. Isso talvez não reafirme uma condição ruim para o próprio negro? Isso existe na sociedade? Existe. Uma vez Spike Lee esteve aqui, eu tive a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de um encontro com ele, e ele deixou uma pergunta no ar. Esse tipo de filme, e ele falou, e nós estávamos pensando, pensamos isso nos Estados Unidos também, a quem serve? A quem serve esse tipo de filme? A quem serve você reafirmar uma realidade que está aí, que deve ser tratada, e você coloca isso em telas grandes. Mas tratada não é explorada. Tratada não é explorada. Você deve ir lá, tentar meter a mão na ferida, consertar aquilo. Mas só explorar isso comercialmente e depois virar as costas. Nós temos histórias de filmes que fizeram grandes sucessos internacionais com a utilização de atores jovens, mirins, de dentro de comunidades. Depois que determinados diretores e diretoras ganham projeção internacional e fazem seus segundos, terceiros, quartos filmes. Esses meninos que eles usaram lá atrás, eles nunca mais usam. Então, é o uso mesmo. Não tem uma preocupação com a manutenção dessa carreira. Não, de contar a história, na verdade. De contar a história. A preocupação é outra. A preocupação é outra. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito esse cuidado pra não ficar repetindo esses valores. Essa história existe? Existe. Isso é real? Isso é fato? É fato. Agora, nós temos outras histórias também. E agora, tão preocupante quanto usar dessa forma, Rogério, é quando você tem uma personagem boa, quando você tem um grande roteiro e que vai ser transformado em um grande filme, que você pode colocar ali uma atriz ou um ator negro, porque está falando de uma maioria como, por exemplo, você tem uma grande personagem que é uma empregada doméstica. E aí o filme está todo, a novela, em função daquela. Aí não bota porque ali está o protagonismo. Porque ali está o grande personagem da novela, do cinema, aí não vamos botar, porque aí vem várias questões. Então, a nossa grande questão hoje, minha e de alguns pares meus que estão pensando nisso, é estabelecer ou devolver um protagonismo ao negro. Colocar ele em papel de destaque e, mais do que destaque, de protagonista mesmo, de senhor da sua história. Mesmo que aquela história seja o lado, entre aspas, negativo. Que tenha um lado negativo, vamos dizer assim, não tão aprazível. Mas ele tem que ser protagonista da questão. Você é diretor há muito tempo, já fez belíssimos trabalhos, como eu citei no início, tem assinaturas em ótimos trabalhos na Globo, inclusive, você fez a Casa das Sete Mulheres. Inclusive, nessa situação, você falou sobre, tinha a questão da guerra dos... Dos lanceiros negros. Dos lanceiros negros, que era uma situação que poderia até ter sido explorada mais e não foi. Você acha que a gente ainda tem muita resistência a isso, a explorar esse lado que poderia abrir novos horizontes, abrir novas fontes de reflexão? Especialmente na televisão? Temos resistência assim na televisão e vou te dizer porquê e eu vou tocar num assunto muito delicado. Por ignorância. As pessoas que estão pensando televisão na sua maioria ignoram uma parcela muito forte da história do Brasil. Ignora muito forte uma parcela da cultura popular brasileira, onde o negro está inserido com muita força e, com isso, deixa de comercializar e deixa de ganhar e avolumar público. Eu acho isso de uma... não tem outra palavra, de uma ignorância, mas você está perdendo o mercado. Então, quando eu faço a Casa das Sete Mulheres com o Jaime no corpo de direção, a direção geral é do Jaime, é dele, o núcleo é dele. Os lanceiros negros, eles ficam no terceiro, quarto, quinto plano. E tiveram um papel importantíssimo naquela história, naquela história especialmente. Aí o que a televisão tende a fazer? Pegar uma história daquela, que é uma história histórica, um momento riquíssimo e transforma em uma história de amor. Ok, tudo bem. Mas não dá para a gente ficar dando ponta em murro de faca. Isso eu vou dizer para os jovens. A gente tem que ser ardiloso. Tentar usar todo o instrumental, o mecanismo, vamos dizer, do inimigo, entre aspas, para contar a nossa história. Vendo isso, por exemplo, da Casa das Sete Mulheres, que a gente não falou um pouco daquela história, eu criei um projeto naquele momento e levei para o Fantástico, por exemplo, que era contar a história de negros em dois minutos. Não pude fazer no Fantástico, fiz com a Fundação Roberto Marinho. Heróis de todo mundo, que é um projeto interessantíssimo, que você levou para a escola, inclusive. Mini biografia de personalidades históricas negras em todas as áreas, de dois minutos, com as suas contribuições. Foi de Pixinguinha, a Paula Brito, que foi o primeiro editor, de político, todo mundo. Isso foi para a escola e faz um sucesso até hoje, entre a garotada. E não sabia que o Rebouças, aquele do túnel, era engenheiro. Isso faz um sucesso como interprograma, na grade do canal, hoje, ainda muito grande. Então, eu acho que desprezar essas histórias, desprezar esses personagens e não incluir o ator negro é um desperdício de público. É um desperdício comercial. E de conhecimento, né? E de conhecimento, sobretudo. Conhecimento da nossa própria história, né? Que passa por aí. Então, assim, lamentavelmente, isso tem que dizer, tem muitos dos nossos colegas que são famosos, ricos e bem sucedidos, mas que são ignorantes, que ignoram essa parte da história e, por isso, não trabalham com ela. Você, como eu acabei de dizer, fascinou importantíssimos trabalhos como diretor, na televisão, no teatro e no cinema. Sendo negro, duas questões. Quais os seus maiores desafios e como foi lidar com esse mundo que não é protagonizado por negros? Mas você vai responder para a gente já, já, depois de um pequeno intervalo. E nós voltamos com mais perfil para você. Não sai daí, não, que é rapidinho. Não sai daí, 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 não